Olá, hoje eu vou contar uma história, inclusive, tá aqui ó, na Bíblia, João 3,16 diz assim Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Agora, hoje eu trouxe para você a história de um menino que andava muito triste Ele teve que mudar de escola, teve que mudar de bairro, foi morar num lugar longe Não conhecia ninguém, ainda não tinha feito novas amizades, ele se sentia muito triste Então, a casa dele era uma parede colada com a outra casa Eis que ele começou a ouvir uma pessoa cantar uma música Porque Deus amou Edmundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito Para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna João 3,16 Que música bonita! E a música tem o meu nome! O meu nome é Edmundo Vou prestar atenção nessa pessoa que está cantando essa música Ele resolveu ficar na janela Eis que a moça saiu da casa dela Ele perdeu a vergonha e foi falar com ela Moça, moça, dá licença É que eu estou morando aqui há pouco tempo E eu tenho ouvido Você, é você que fica cantando uma música com o meu nome? A moça ficou sem saber o que dizer Rapidamente ele falou Inclusive, eu já até aprendi essa música E ele começou a cantar a música pra ela Porque Deus amou Edmundo Ela deixou ele cantar Ele acabou de cantar E ela falou Sim, sou eu mesma que canto essa música Só que você não está ouvindo direito A música é Porque Deus amou o mundo Ele, não acredito Quer dizer que Deus não me ama? E aí, ela explicou Não, você não ouviu direito E não entendeu direito Deus ama todo o mundo Inclusive, a maior prova de amor dele Foi enviar Jesus O seu filho unigênito Então, eu canto Porque Deus amou o mundo Nessa hora Edmundo entendeu Que ele era muito amado Por Deus E assim, ele ficou feliz Aprendeu a cantar a música corretamente E depois, ganhou uma Bíblia Ela deu uma Bíblia pra ele de presente E ele pôde ver Realmente João 3,16 Deus ama todo o mundo Porque Deus amou o mundo De tal maneira que deu Seu filho unigênito Para que todo aquele Que nele que nele crê Não se perca Mas tenha a vida eterna João 3,16 Deus amou o mundo Amém 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 Amém.